Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, o YouTube sempre atualiza as configurações, a plataforma de você estar assistindo os vídeos, de você assistir os canais do YouTube, assistir os meus canais ou outros canais no YouTube. Então eu vou mostrar para vocês o que eu estou assistindo esse vídeo, esse vídeo aqui é de aparelho de refrigeração, um controlador para refrigeração. E aqui, está vendo, fala aqui o título dele, e tem aqui, nele aqui mostra a quantidade de visualizações, aqui tem há um ano que tem esse vídeo, aí tem o que ele colocou aqui, na descrição aqui, aí tem um mais aqui, aí você vai ver a descrição do vídeo, que mostra quantas mil, quantos gostei, visualizações, a data do vídeo, e as outras coisas aqui, que ele coloca, né, os links, né, e mostra aqui, todos os vídeos mostram isso aqui. Aí você fecha aqui de novo, vai voltar, né, para o vídeo aqui. Então aqui, agora, o gostei está desse lado aqui, né, a mãozinha, gostei, não gostei, né, compartilhar, se você quiser compartilhar para o WhatsApp, WhatsApp, né, para o seu, para outras coisas aí da internet, né, e aqui tem criar. Esse criar, pessoal, é o seguinte, você aperta aqui, aí você quiser aproveitar, fazer um videozinho do som, né, aqui do, você coloca aqui o som. Se você quiser fazer um corte com algumas partes do vídeo, aí você clica aqui. Aí vai aparecer lá, ó, né, vai continuar o vídeo, e vai aparecer isso aqui. Aí se você quiser ver uma partezinha só, você arrasta aqui, ó, arrasta aqui, né, e se você quiser também só no meio, você arrasta aqui. Aí eu vou aumentar aqui o volume, ó, tá vendo, pessoal? Então ele selecionou uma partezinha, né, parece que fica repetindo. É uma parte do vídeo que ele está fazendo isso. Se eu voltar lá, ó, voltar... Aí, pessoal, se eu quiser continuar, eu venho em avançar aqui, ó, avançar. Certo? Certo? Avançar. Aí ele vai, aqui, tá pedindo aqui, ó, cria um short. Permita o acesso, né, à câmera e ao microfone. Aí você, nesse caso aqui, tá pedindo pra poder fazer esse acesso aqui, permitir esse acesso. Certo? Aí eu vou voltar aqui, não vou fazer, eu vou voltar aqui. Vou fechar. Vou cancelar aqui embaixo. Eu vou excluir aqui que eu não vou mexer, né, tem essas opções. Aí ele voltou aqui no vídeo. Aí, pessoal, pra mim poder, é, ver o canal dele, ou o meu, né, primeiro, é, aí você vai clicar aqui, ó, no símbolo dele, né, aí vai aparecer, ó, tem esse outro símbolo que é meu, né, é do outro, desse celular aqui, tem esse meu, esse meu sigla diferente do meu canal. Aqui, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, se eu quiser dar um comentário, aí eu clico aqui e escrevo o comentário aqui, ó, vou pôr joinha pra ele aqui, ó, joinha. Muito, 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 muito bom. Aí eu vou colocar um símbolo aqui, ó, aparece o símbolo. Vou colocar uma carinha aqui, né, ó, e vou dar a seta pra cá, ó, aí o meu comentário aparece lá, ó, Maurílio Otérez Miranda, 0 segundo, joinha, muito bom. Aí eu vou fechar aqui, ó, aí eu vou fechar aqui, ó, aí eu vou voltar pra cá, então eu não inscrevi ainda no canal dele. Aí pra mim inscrever, eu aperto aqui, ó, inscrever. Aí aparece o sininho, aí eu vou clicar no sininho, vai aparecer notificações, todas personalizadas, nenhuma, cancelar a inscrição. Aí eu vou dar aqui todas, todas, ó lá, aí fica lá, ó, o sininho, fica em negrito, né, pra poder receber todas as notificações. Se eu quiser compartilhar aqui, ó, vou compartilhar no WhatsApp, aí eu venho aqui, clico no WhatsApp e tenho lá, ó, vários telefones, né, vou clicar nesse aqui, ó. Aí eu dei na setinha, aí aparece aqui, ó, né, o vídeo dele aqui, tô mandando pra outra pessoa, né, aí eu venho aqui e clico na setinha verde aqui do WhatsApp. Ah lá, aí eu já mandei, já enviei o vídeo pra outra pessoa, já compartilhei pra ele, ok? Aí eu vou voltar aqui, ó, saí do WhatsApp, né, vou aqui embaixo, aí se ele continua aqui, aí eu venho aqui, ó, na setinha aqui do celular e volto lá pro vídeo. Continuo, continuo assistindo o vídeo. Aí, pessoal, se eu quiser, é, aqui, ó, tem várias outras funções aqui, né, do, que eu posso utilizar, mas eu vou continuar nela aqui, ok? Início, shorts, inscrições, aí eu quero ir lá na outra inscrição, aí você vem aqui na inscrição e aparece lá, ó, por exemplo, eu estou aqui, ó, tá vendo? Maurílio T, eu clico em Maurílio T, aparece o meu short, né, um dos vídeos, ó, lá, aparece o vídeo, o último vídeo que eu tenho aí, né, há dois dias, né, 280 visualizações. Aí eu quero acessar o meu canal, aí eu quero acessar o meu canal, aí eu quero acessar o meu canal, eu venho aqui, ó, ver canal. Aí aparece aí o meu canal, né, aparece início, vídeos, aparece os vídeos, né, aparece os shorts, vídeos, shorts, né, aqui, ó, tem a descrição, né, do meu canal. Aparece a data que foi inscrito aqui no YouTube, ó, certo? Tem essa quantidade até hoje já de visualizações, ok? Aqui no início, mostra a quantidade de inscritos e quantidade de vídeos que você coloca aí no YouTube. E aqui você tem, ó, a descrição que eu coloquei lá, aparece aqui, ó, você pode criar e fazer criatividade e determinação, realizar projetos e trabalho nas áreas de serralheria, ok? Então, pessoal, eu tô aqui no meu canal, mas ainda estou assistindo aquele vídeo aqui, ó, eu vou até sair do meu canal, aqui, ó, mas se eu não quiser sair, eu clico nele, ó, e volto pra aquele vídeo. Tá vendo? Tá naquele vídeo. Eu tô inscrito nele, eu me inscrevi nele, ok? Então, é a mesma coisa de você fazer aí no meu canal e outros canais do YouTube. Aqui, ó, aparece voltar, mas o vídeo ainda continua ali, porque eu não fechei no X aqui. Se eu fechar no X, o vídeo acaba, né, ele termina. Aí eu vou, ok, apareia, volta no meu canal aqui, ó, no meu canal. Eu vou dar um zoom aqui, ó, na tela desse celular que eu tô gravando, aí aumenta aqui, ó, certo? Descrição, ó. Aqui os vídeos. E aqui eu vou subindo aqui, ó. Vai aparecendo os vídeos que eu tenho aí no YouTube, certo? Então, pessoal, é só pra dar uma ajuda aí pro pessoal, né, que às vezes tá até começando agora, pra mexer no YouTube, né, pra assistir os meus vídeos aí, meu inscrito, né, algum parente que é mais idoso, né, Depois eu vou voltar a fazer outros vídeos e até ensinar como fazer um vídeo aí no YouTube. Então, se você gostou aí, deixa o seu like, se inscreva aí, né, você aprendeu a se inscrever aí no YouTube, inscreva no meu canal, né, e até o próximo vídeo. Muito obrigado, ok?